Nunca mais pague por uma cadeira em um clube. Meu casamento só vai ter gente que eu gosto. O casamento. Adeus mundo. Minha mãe vai me matar. Os alunos da manhã voltando pra casa. Já li isso umas 5 vezes e ainda não consegui entender o que era pra ser. Rex vem cá querido deixa a mamãe te secar. Não Marcia você me enganou disse que íamos passear. Quando você compra um fone de ouvido bom e começa a ouvir sons que você nunca tinha escutado nas músicas. Por que guardaram suas coisas se ainda tem 4 minutos de aula? Minha fatura do cartão de crédito. Eu continuando a comprar coisas. Amor você viu meus cílios. Não meu bem. Eu. Minha mãe. Vou guardar as roupas da minha filha para os meus netinhos. O que eu faço com as roupas? Ela não estava com raiva. Só estava com fome. Tem gente que menospreza tudo que a gente faz né? Quantos anos você tem? 27. Eu na sua idade já tinha 30. Decepção amorosa. Decepção com os amigos. Aí você é açougueiro e o cliente diz que sua linguiça é a melhor do bairro. Terminei o pão e ainda tem café na xícara. Vou ter que comer mais 7 pães. Leonardo DiCaprio é um meme ambulante. Todos temos um amigo assim. Chinês é expulso de restaurante com mal o quanto puder por comer demais. A menina que eu gosto. A que gosta de mim. E quem disse que eu gosto de você? Quando o professor ensina um método matemático e proíbe de usar na prova. Você deve ser cheio de contatinhos. Meu WhatsApp com dó de mim. Procurando novas mensagens. É só um fim de semana leva só um necessário. Tá bom. A polícia federal está me vigiando. Polícia federal. Não. Ufa já estava preocupado. Quando o prêmio é comida. Eu. Quando você está limpando o seu quarto e se distrair com coisas que encontrou. Quando dá a hora de ir embora e o professor continua falando. Quando o cochilo é bom. Os outros. Eu. Como os animais veem o mundo. Com os olhos. Fim do vídeo. Você lida no seu estado natural. Eu no meu estado natural. Quando deixam você sozinho em casa e você tem dinheiro. A visão do seu celular quando você tenta desbloquear ele logo depois de acordar. Vem cumprimentar as visitas. Eu. Quando estou mexendo no celular de madrugada e minha mãe entra no quarto. Aí você está jogando na sala e seus parentes estão lá. Que violência e essa menino. Tu vai estragar a TV com isso. Daqui a pouco eu vou assistir o jogo. Professor. Quem terminou de copiar pode ir pra casa. Eu saindo sem ter copiado nada. Hoje ninguém me localiza. Eu com 17 anos. Vou entrar na faculdade para ter um bom futuro. Dois anos depois. Quando você está dormindo e seu alarme não atuou. Mas a quantidade de tempo que você está dormindo é suspeita. Entendedores entenderão. Ao enviar áudio com mais de 4 horas de duração. Brasileiro bate recorde mundial e ganha carro de luxo. Sérgio Maia diz estar surpreso com a notícia. Tinha que dar prêmio para quem ouviu o áudio. Minha mãe como mãe. Não quero ver brinquedos na sala. Minha mãe como vovó. Chocolate vem do cacau que vem da árvore e estufaz uma planta. Logo chocolate conta como salada. Nunca um meme me identificou tanto. Minha mãe desligando o Wi-Fi. Eu jogando offline. Professor escolhendo um aluno para ler o texto. Eu disfarçando para não ser escolhido. Minha mãe me perguntando se eu conheço o Noia que está no portão de casa. Eu. Meu amigo no portão. Quando sua família inteira se junta mais sua prima preferida não vai. Imagina o tamanho da borboleta que vai sair desse casulo. Pessoas normais. 72% água. Eu. 100% ódio e estresse. Tomara que isso vire tendência. Ração nova ou caramelo morre Márcia. Decide logo porque minha paciência já está no fim. E aí E aí E aí E aí